E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online e hoje eu vou falar sobre como improvisar em cima de uma backing track. Aconteceu o seguinte, eu fiz uma backing track bem michuruca, na verdade, eu tava aqui na madrugada e aí eu gravei um negocinho e mandei pros meus alunos, só pra eles terem uma base aí pra estudar, era pra estudar em ré maior, tá legal? Só que a questão é o seguinte, como é que eu vou improvisar em cima de uma backing track sem saber os acordes? Eu não sei a estrutura que tem ali, simplesmente a gente pega a backing track e aí a gente percebe que o primeiro acorde é lá. Ah, então tá lá maior, só que não é bem assim. Ó, mas antes de eu entrar nesse assunto, por favor se inscreve no canal, tá legal? O canal chegando a 10 mil inscritos, hoje eu acho que a gente chega a 9 mil. Chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal, que é um booster da Tony Box, bem legal, vale a pena participar desse sorteio, porque quem ganhar eu tenho certeza que vai ter um produto bem legal, tá legal gente? E também não esqueçam de conhecer o curso de guitarra online, o link tá aqui na descrição. É um curso com um investimento pra realização de um sonho muito baixo e é de fácil acesso, é de fácil assimilação e gera resultado e tu consegue fazer isso também de uma forma muito bacana, que é através do suporte que eu dou ao aluno. Tá legal gente? Então é isso daí. Vamos falar então sobre a backing track. Sabe a backing track que eu gravei? Ela tem os seguintes acordes. Lá, ela começa com Lá, depois o Sol, depois o Ré e depois volta pro Lá. Depois ela tem um Si menor, um Lá embaixo do acento que é o Lá maior e o Sol. Ou seja, esses acordes aqui, eles dão a entender que eu tô no campo harmônico de Ré, mas é a backing track que começou em Lá. Poxa, então é tonalidade de Lá? Não. Por que que não é tonalidade de Lá? Porque eu tenho um Sol maior no meio do caminho aqui. E o Sol maior não faz parte do campo harmônico de Lá. Então se eu penso em campo harmônico, se eu penso em escala, analisando os acordes eu já vou sacar que aquela música não está em Lá maior. Ela começa com Lá, mas a verdade é que a escala que eu vou usar pra improvisar, pra criar melodias, enfim, pra tudo, pra criar até mesmo uma melodia cantada, é a escala que eu vou utilizar. É a escala de Ré. Simples assim. Tá legal? Então esse é um pensamento muito bacana de já se ter, por isso que eu falo muito que às vezes é na simplicidade que a gente consegue realmente se fundamentar pra tocar coisas mais complexas. Então vamos lá, eu vou tocar aqui a backing track e, enfim, aí é seja o que Deus quiser porque eu vou improvisar. Improviso é se jogar no abismo. Improviso é se jogar no abismo. É, improviso tem dessa, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas é isso daí. Foi a minha ideia, tudo que eu trabalhei aqui foi dentro da escala de Ré. É, né? Teve uma hora ali que eu pensei numa pentablusa ali de Ré, tá legal? Mas não, só foi um pouquinho, tá? Vamos ver quem tá atento aí, pode depois colocar no comentário qual foi o momento do meu improviso que eu pensei em colocar um som meio bluesy, né? Beleza, gente? Então é isso daí. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá legal? O canal tá crescendo, graças a Deus. E agradeço muito a vocês, principalmente aos meus alunos, tá legal? Então esse vídeo aqui é por conta dos meus alunos, queridos alunos do curso de guitarra online. Um abraço e te espero dentro do meu curso, tá legal? Tchau, tchau.